Os sistemas integrados fazem parte do dia a dia das modernas propriedades rurais brasileiras. Nessas fazendas, a agricultura e a pecuária convivem lado a lado e muito bem obrigado, formando uma parceria cada vez mais sólida. As forrageiras interagem com o milho e a soja na forma de nutrientes para o solo e fornecem o alimento necessário para o rebanho. A integração lavoura-pecuária-floresta é um sistema produtivo genuinamente brasileiro. As primeiras pesquisas foram feitas pela Embrapa ainda na década de 70. Nos últimos 40 anos, os estudos têm mostrado que a LPF é a mais vantajosa para as propriedades rurais. Mas quando o assunto é a introdução da floresta no sistema, muitos produtores ainda se mostram resistentes. E foi com o intuito de quebrar essa resistência que a Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, organizou este curso sobre LPF. Durante três dias, profissionais de assistência técnica receberam as informações mais recentes de pesquisas que estão sendo realizadas com o sistema. Especialistas trouxeram dados sobre fertilidade de solo, semeadura da soja, do milho, integrados com as pastagens, manejo sanitário dos animais e condução das árvores nos sistemas de integração. Três dias de duração que o curso tem, tratar de todos os aspectos dos sistemas integrados de produção. Então, aborda aspectos da implantação do sistema, da condução do sistema e da avaliação econômica desses sistemas. Seja ele na forma de integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta. Embora seja uma grande entusiasta da árvore no sistema de integração, esta pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, observa que uma floresta plantada não pode fazer parte de toda a propriedade rural. Quando você coloca a árvore junto, nessa pastagem, você está colocando um elemento a mais, que precisa ser manejado, que tem a sua adubação, que tem os seus tratos culturais. Na verdade, são as árvores em ranks, em delineamentos, que daí vai depender do objetivo que você quer ali, do tipo de árvore, e você tem esse sistema um pouco mais complexo. Por ter como principal característica a interação entre as atividades, o sistema contribui para a diminuição dos custos, tanto da pecuária como da agricultura. Durante a capacitação, os profissionais de assistência técnica viram como podem fazer as análises e apresentar as vantagens aos produtores. A fertilidade do solo é melhorada porque a pastagem deixa palhada para a soja, a soja deixa nitrogênio para a pastagem, há uma interação. Um componente beneficia o outro, então a análise econômica do conjunto das coisas deve ser feita de uma forma diferenciada. Uma das novidades durante o encontro foi a apresentação do sistema de produção da CCN, carne carbono neutro, que obrigatoriamente é feita por meio da ILPF. Pesquisas estão sendo realizadas pela Embrapa Gado de Corte e unidades de referência tecnológica. As carnes bovinas frescas ou congeladas, tanto para o mercado interno quanto para exportação, em breve vão receber um selo para certificar a sustentabilidade ambiental onde foram produzidas. A expectativa é de que até o início do ano que vem, o protocolo de certificação esteja disponível para os produtores que quiserem adotar o sistema nas propriedades rurais. Eu trago sombra para o sistema, eu trago bem-estar animal, eu trago conforto térmico. Então tudo isso com uma alta qualidade nutricional e organoléptica, claro, porque são animais que vão ser abatidos mais jovens, com um ciclo mais rápido. E nós estamos demonstrando que é possível sim produzir essa carne em escala comercial.